Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês e hoje com bombas e bombinhas. Exatamente, temos aí possível data de revelação do lançamento de God of War e claro, data para um trailer do God of War Ragnarok Motherfucker que a gente tanto ama e tanto quer. Além disso tudo, é claro, vamos falar sobre lista de jogos do Stage of Play de amanhã. Foi vazada mesmo? Bem, mais indícios. A própria Sony acaba, de certa forma, confirmando parte daquilo que foi revelado na lista que foi vazada. Então vamos comentar porque lá nessa brincadeira temos muita coisa boa, incluindo Resident Evil 4. Sim, senhor. Então, meus amigos, que vocês querem saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo menos que se inscreve, não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, bora lá! Então, meus amigos, parece que foi revelado aí que teremos God of War Ragnarok em cerca de uma semana com trailer, com gameplay e ainda por cima com data de lançamento. Exatamente. Licker famosíssimo acaba de revelar, segundo informações, que Ragnarok ganhará trailer e data de lançamento durante o Summer Game Fest. Sim. E o Summer Game Fest acontece quando? Exato no dia 9 de junho. Sim, senhor. E segundo o que está sendo falado, teremos então muito conteúdo do game, já que eles vão mostrar novas features, mostrarão um pouco da gameplay, além de comentar por alto sobre a história. E o comunicado foi isso. Todos os olhos no próximo evento do Summer Game Fest para descobrir o novo trailer de jogabilidade God of War e muito mais, além de sua data de lançamento. É bom, claro, deixar bem específico aqui para vocês que não foi nenhuma informação via Sony, tanto que a gente não está falando do State of Play de amanhã, né? Pelo jeito, o State of Play de amanhã não tem nada a ver com God of War Ragnarok. Mas as informações são de que a previsão de lançamento é para o dia 7 de setembro, perdão, desculpa, para o mês de setembro de 2022 e que ele seria revelado agora, durante o mês de junho, para que então tivéssemos um tempinho aí de marketing para que seja trabalhado. E a gente teria então o mês de junho, julho, agosto e claro, parte do mês de setembro, já que o jogo seria lançado por volta do final do mês de setembro. Olha, o hype é mais de 8 mil, meus amigos, o hype é enorme. A gente está meio que louco para saber de Ragnarok, já que já estamos na metade do ano e até o momento a gente só teve aquele teaserzinho e tudo mais. Então, a gente está doido, a gente está doido. E o Ragnarok é com certeza o maior título da Playstation que deve sair durante o ano de 2022. Agora já tivemos aí o Forbidden West, já tivemos aí o Gran Turismo. Não resta dúvida que o Ragnarok é o maior título presente aí que a gente vai ter no Playstation por agora. Então, fica o hype enorme aí, fica a loucurinha e vamos esperar a respeito disso tudo. Só que nem tudo é só Ragnarok, porque a gente também tem informação pesadona a respeito do Stage of Play de amanhã. Bem, vazou essa lista aqui, né, que dentre os vários jogos citados, os que se destacam são Street Fighter 6, Project TV, Forspoken, Little Devil Inside, Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village. Alguns com trailer de anúncio, alguns com trailer de gameplay e outros com trailer de história. Vários e vários jogos interessantíssimos. Só que aí ia acontecer alguma coisa bem louca. O quê? Esse evento ele deixava específico que o maior foco da Playstation seria justamente em cima do VR, do Playstation VR 2. E agora a Sony veio com um comunicado onde ela cita justamente que o foco do próximo evento serão títulos AAA Third Party, quer dizer o quê? Títulos de outras desenvolvedoras, como Capcom, Ubisoft, blá 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 blá, e nesse caso aqui parece ser a Capcom mesmo, e também um pouco da Square, né? E, claro, foco maior no Playstation VR 2. Se a gente for pegar e tomar em consideração o que tá sendo dito, olha aqui ó, do minuto 17h40 da hora, 17h40 até 18h42, teríamos então o VR. Depois a gente teria 18h42 até 18h47, mais um pouco de VR. Dos 20h57 aos 23h01, teríamos mais um pouco de VR. E terminaríamos, na verdade, a parte de VR somente nos 28h e, sim, 38h. Então a gente teria mais de 10 minutos só focado em jogos que terão suporte a VR e no próprio VR. Inclusive agora, a gente teve a revelação de um título do próprio Horizon Forbidden West, né? Que seria de VR também, que seria o Horizon Call of the Mountain, totalmente focado no PSVR 2, onde você vai poder jogar naquele universo de Aloy, porém agora com a câmera em primeira pessoa, com a realidade virtual. É uma colaboração da Fire Sprite com a Guerrilha, é um exclusivo do PSVR 2, você não poderá utilizá-lo nos controles, você só poderá jogar caso esteja no PSVR 2 e é uma aposta grande aí por parte da Playstation. Então, meus amigos, tudo está batendo. Se é confirmado de que essa lista vai estar 100%, é claro que a gente não pode bater o martelo e eu também acho uma lista muito forte, vou ser bem sincero. Eu me impressionaria se a Capcom deixasse para mostrar Resident Evil 4 no Stage of Play, deixasse para mostrar o Resident Evil Village DLC no Stage of Play, deixasse para mostrar também o Street Fighter 6 no Stage of Play. Eu me impressionaria, eu ficaria meio que de queixo caído aí, porque realmente é algo muito inesperado, vamos ser bem sinceros. Só que ao mesmo tempo, a gente tem todo esse hype sendo levantado em torno desse evento, já que ele deve trazer muito do que a gente deve ver no final do ano de 2022. E também, é claro, durante o ano de 2023. E segundo as datas, seria mais ou menos isso, né? Street Fighter 6 seria para 2026, a gente teria aí o Resident Evil 4 para 2023, perdão, Street Fighter 6, 2023. Resident Evil 4, Remake 2023, Village 2022, Call of Duty Modern Warfare 2, 2022. E assim seria a pegada que a própria Playstation deve trazer aí para esse eventaço. Vamos esperar e vamos ver se isso daí tudo se confirma ou não. Bem, meus amigos, comentem aí. Hypados para o Summer Game Fest com God of War Ragnarok? Hypados para ver o Clayton bom de guerra com o seu Leviatã e suas lâminas do caos? E quero saber também se vocês acham que essa lista é oficial ou não? Se é mais um delírio aí da comunidade que começou a postar essas doideiras aí. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. E caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto no que se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então falou para a gangue, aquele abraço e foi!